Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão, em especial aqui é o DiverteCast e é especial né, a gente tá conversando aqui com o Fernando Veras, ele que faz parte lá do Parque Mirabilândia então chegou a segunda parte da nossa conversa, hoje a gente vai falar sobre parques itinerantes sobre as atrações do grupo, falar sobre o Mirabilândia antigo, sobre o novo Mirabilândia eu sei que tem muita pergunta aí que o povo quer falar, vamos ver se o homem responde né, vamos ver se o homem responde antes da gente dar boa noite pra ele aqui, recadinho da Karine É isso aí galera, boa noite a todos, sejam bem-vindos se você tá chegando agora e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva ativa o sininho pra receber a notificação dos nossos próximos vídeos ativa a notificação pra receber o sininho não fala senão eu vou errar de novo ativa aí o sininho pra receber a notificação dos nossos próximos vídeos curta, compartilhe com seus amigos, comenta aqui embaixo façam perguntas que hoje o assunto realmente vai render aqui e não se esqueçam também que a gente está disponível em todas as plataformas de áudio é, não tem desculpa, tá em tudo quanto é lugar aí e bom, hoje o episódio, não sei se vai ser polêmico ou não porque assim, as perguntas a gente tem, agora cabe saber se ele vai responder ou não né Fernando, mais uma vez aí, obrigado aí pelo convite tamo aí obrigado pelo convite não, obrigado pela presença é, tá, é, obrigado pelo convite, ó obrigado pela presença, ter aceitado o convite é que isso volta pra competir, né você ficou com ela, agora você levou um também bom, vamos lá o... a gente sabe aí, né, de... que o parque, o Mirabilândia e tal a gente, há alguns anos aí, teve aquela... aquele movimento, né, o Fica Mirabilândia e tal é, que pé que tá isso aí, como é que ficou? Então, agora o centro de conversões foi cedido à iniciativa privada numa concessão pública e, é... o parque, por mais que tenha uma atenção muito boa quer ou não, ele ocupa um espaço grande da área do centro de conversões eles precisam que a gente saia do mesmo jeito isso não é diferente mas também eles entendem que o parque é importante então, a intenção da empresa não é prejudicar a intenção da empresa é dialogar e chegar num consenso né, pelo que eu sou Isso é o pessoal que tá com a concessão agora? Só agora, sim eu não tenho contato direto mas pelo que eu entendi, né eles não têm a intenção de prejudicar né, então eles querem realmente chegar num acordo pra que a gente consiga inaugurar o novo e poder usar eles usarem o espaço total porque o centro de conversões aqui é um pouco pequeno e precisa ampliar pra que consiga atender mais feiras mais eventos mais tudo, né e aí esse diálogo tem que acontecer Então não corre o risco, por exemplo de vocês serem expulsos assim, do nada, né Eu acho que agora assim, tudo é achismo meu não tô falando baseado em Você não tá respondendo pela empresa essa é a questão, né isso daí é a coisa que você vai sentindo aí Eu tô sentindo eu acho que não vai ser dessa forma de de um dia de despejar, né eu acho que vai ser um diálogo mas assim a gente entende que tem que ir pro novo espaço isso é uma realidade que não não pode aguardar mais Então tem que correr atrás do Parque Novo agora Aquele movimento que aconteceu em 2018 que o parque tava pra ser tirado e tal aquilo lá foi a empresa que ganhou a concessão ou era coisa do governo? Não, ainda era o governo e assim foi uma disputa muito grande mas acabou que a comoção popular fez com que segurasse um pouco a gente apresentou o projeto novo também é importante pra um estado o novo Mirablandia vai ter ações que vão atrai público do Brasil inteiro até de outros países pra Pernambuco então entenderam que era importante Quer dizer por um lado por um lado o governo ele também entendeu assim é melhor não criar briga com eles porque aí vai que bota o projetinho embaixo do braço vai pra outro estado entendeu? é porque ninguém compra um terreno pra não usar ninguém compra um brinquedo pra deixar parado é como a gente fica né então você comprou um terreno ainda tá pagando e pra ficar parado só pra poder manter o terreno atual o Mirablandia o que tá aberto ele quantos mil metros quadrados tem? são 57 mil metros quadrados e no novo lá você comentou que é vai ser por quantos? 200 mil metros quadrados na primeira etapa caraca na primeira etapa é 200 mil? caramba eu achei que na primeira fase ia ser menor pô quanto que é o terreno lá? o terreno ele tem na realidade total é ter 1 milhão e 400 mil metros quadrados mas boa parte vai ser de preservação preservação aí você vai usar se eu não me engano o número é 250 mil metros quadrados caramba que doideira meu bom então assim a primeira parte dele já vai ser bem grande já então essa merrequinha de 50 mil aí vai ser só pra falar aqui vai ser tipo uma montanha russa sem ideia a merrequinha é o parque atual né então e muito bom cara no outro episódio lá você falou que o parque mesmo sendo temático e tal vocês vão tentar manter essa a identidade né que que deixou Mirabilândia tão tão famoso aí você acha que dá pra encaixar tipo dentro de um parque temático que vocês querem aí sim a gente quer manter o nosso a nossa essência né de agora no parque novo que também será temático não vai ser um parque apenas de diversão vai ter tema também mas a gente quer manter até pra desconstruir um pouco o parque temático ter como eu sempre brincava nos grupos que a gente participava ah o parque temático tem cores com tons pastéis não pode ter luz não pode ter som só escuta o barulho do motor não tem que ter música tem que ter fumaça tem que ter brincadeiras aí o parque é alegria né é porque assim tá certo que que nem o que a gente comentou o parque temático ele acaba tendo uma limitação um pouquinho maior dependendo do tema né não dá pro visitante pro operador sair falando a torta e a direito como num parque itinerante como num parque de diversões mas acredito que dá pra você deixar o passeio divertido essa é a questão né e também a gente no tema do parque novo é trabalhar também a cultura pernambucana então muita gente sai de outros estados pra conhecer a cultura vamos supor você vem conhecer o frevo de Pernambuco então você chegar no parque e ter uma área temática sei lá do carnaval de Pernambuco vai ter muita música vai ter muita cor vai ter muita alegria então é um lugar pra você tirar foto e isso é legal porque você cria um um parque temático sobre filme é muito bom mas imagina você criar sobre o carnaval de Pernambuco ninguém vai ter só a gente é uma coisa que vai ser trabalhada nesse ponto também eu dei um spoiler aí é você vê né teve que um parque na China criar um parque com temática brasileira com samba e carnaval aqui no Brasil mesmo não tem na China tem muito doido cara os caras viram e mexem eu tô em grupo de trabalho né de jobs lá o povo fala um parque chinês precisa de dançarinas mulatas salató porque a temática do parque é Brasil e aí a galera não entende aí fala meu eu tô indo pra um parque na China pra dançar samba é muito doido e a temática vocês já definiram do que vai ser isso daí já foi falado ou não? tem muitas ideias né os proprietários eles estão primeiro viabilizando construir pra depois ir pra parte temática é o primeiro que você faz no parque é a disposição dos brinquedos o que é que cabe é isso compartilha tem gente que fala assim ah o Danilo Corto convidado tem uma pergunta que não quer calar a terraplanagem acabou? a terraplanagem já tá concluída eu sempre digo assim o que o parque pode fazer já foi feito o povo acha que a gente tá parado de braços cruzados esperando o parque cair do céu não é isso é porque tem como você comentou né tipo ah o parque não quer sair o parque não quer montar tá enrolando pra não sair aí como eu te falei aí tá enrolando pra não sair com montanha russa parada com a iméia parada com terreno comprado e é tu comprar teu terreno na tua casa e não querer sair do aluguel é que pode é não tem sentido tem umas coisas que o povo fala que é sei lá mano é fonte da cabeça deles lá parece que é fácil né vendo de foto parece que é fácil mas no fundo não é né você acha que como tem a russa que vira oito vezes e fica pra baixo o dono não sonha em botar pra funcionar não pra muitos novos clientes iam vir só pra andar no seu montanha russa não e olha a gente chegou a andar na na jib eu andei na macaya eu acho que a macaya ela é perfeita ela é bem a cara do que o brasileiro gosta ela não é tipo uma hyper coaster lá que tem aqueles movimentos suaves ela te leva lá do outro lado e volta ela tem a cara do que o o brasileiro gosta a gente andou na jib lá no no order madrid é uma montanha russa muito imponente ela meu chama muita atenção dá um medinho e a gente tava até conversando em off né tipo assim são brinquedos que vão ter que passar por uma manutenção bem pesada e você falou lá que tipo quem tem a capacidade pra montar mesmo é o Mirabilão tipo pra fazer a uma reforma seriam vocês mesmo aí né é porque muita especulação existe né ah vai vender não vai vender saiu sei lá o que mas assim quem for o parque que fez a melhor reforma de montanha russa na história daqui dos parques brasileiros foi o Mirabilão e teve outro parque que fez uma reforma como uma super tornada funciona hoje muita gente sabe nem o que eu tô falando da reforma da super tornada né mas o pior é porque assim a montanha russa ela tava totalmente jogada lá no Rio de Janeiro você via as fotos lá quando o Lucas foi lá visitar o terreno e tal meu montanha russa detonadaça demais e o parque conseguiu trazer e a própria fabricante não recomendou a compra na época e o trem que a reforma geralmente bate muito né ela bate muito e a nossa o próprio Lucas que andou nela original andou nela depois ele o que vocês fizeram que ela não bate mais seu carro foi reformado na Itália não foi na Holanda não sei se o pessoal da Itália tem um cassiche aí diferente pra fazer um amortecimento mas ficou mais maciado cara aí aí vem aquela pergunta de fã né por que que então o Mirabiland o grupo Peixoto não pegou a Tornado pra arrumar pô a do Playcenter é aquela amarelinha lá porque cara foi pro Beto Carreiro já assim ela foi desmontada meio na maldade no Playcenter foi adquirida pelo Beto Carreiro foi montada lá tava faltando um monte de coisa aí foi vendida pro Mirage e aí o Mirage falou que tava faltando um monte de sensor um monte de pé essa e aí ninguém conseguiu correr atrás lá depende muito também porque infelizmente muita peça de reposição quando o fabricante fecha ou então ele continua não tem por exemplo lá no Thunder o amortecedor que deixa a trava levantada ele só vende até com capacidade não existe outro amortecedor de tampa de mala de carro que funcione nele existe então você tem que comprar na Itália porque a dimensão a espessura o parafuso não fecha não funciona não funciona aí você tem que comprar lá então provavelmente esses parques quando tentaram funcionar tinha faltando peça de reposição que já era natural de faltar por exemplo a se falta também falta muita peça hoje de reposição os parques que ainda funcionam de repente ele conseguiu fabricar a peça internamente mas assim é muito complicado para você dar um start num brinquedo novo para o parque cheio de já problemas para começar então é difícil todo mundo que não algum brinquedo novo antigo que era antigo mas é novo para o parque ele tem que ter um resguardo de peça de apoio do fabricante se não o brinquedo não funciona é mas até brinquedo novo quando vem para cá os caras tem problema a gente em 2012 chegou a ir até praia grande lá para andar no The King quando inaugurou lá no Morenos Park e estava faltando peça então assim o brinquedo veio deu alguns problemas aí o técnico teve que vir entendeu alguns outros brinquedos também que a gente viu tipo o Buster ficou parado um tempo porque não vinha e às vezes você tinha a peça mas aí estava naquele período que só o cara da empresa poderia mexer então tinha que esperar o cara vir para cá né eu posso contar uma coisa que aconteceu nessa do The King em 2012 em maio de 2012 que ele é do mesmo fabricante do Thunder sim e a peça que estava faltando para o The King tem no Thunder que é uma peça como se fosse uma peça do computador que faz a leitura do movimento alguma coisa assim eu não sei direito a história mas o Thunder faltava tipo uma semana para inaugurar estava divulgado em todos os lugares que inaugurar e aí o proprietário do Mirabland soube que o pessoal conversou com o pessoal do parque e pediram a peça para o brinquedo não parar lá enquanto aqui ainda não inaugurava e aí ele tá bom pode pegar aí levou mandou a peça para ele você é louco só mandou a peça para falar e no inauguro não ele ele fez eu já sei que a peça vai chegar aqui se não chegar aí se der um atraso aí se der um problema aí ele aqui é a estreia mas eu não posso deixar um parque na mão não aí ele foi lá e fechou a peça e aí a nova que veio fabricou a gente você vê que doido né cara é o que a gente acabou falando também no outro né a briga que tem é de fã porque olha a cooperação que existe entre os parques cara não pode parar a gente não pode ver o parque parar já teve também a peça da Skymond que é do Javô no próprio Six Flags pedir a peça e o parque ele somente investiu não sei que é quanto pelo aluguel não quero nada não não tá funcionando aqui pode levar depois você mandou caramba devolveram já ou não devolveram já devolveram reformado que peça que era é aquela é um dos motores que eleva o carrinho ó tá vendo quem disse que a reforma da Sky aí não não começou começou cara falando falando em reforma você bom você não trabalhava no parque né mas você acompanhou a reforma da Super Tornado a companhia tem foto minha abraçada com o trilho assim pintado eu com o meu velho chinelão e lá ele recebe o trilho tudo no mundo no parque novo a Macaia vai abrir primeiro vai vai ter na estreia vai ter ela porque o objetivo pra poder funcionar também as vendas pra poder fazer com que o parque até cresça né mais mas a Macaia com a Super Tornado já com a o que? com a Super Tornado entendi e você acha que tipo mais assim vendo beleza vocês querem abrir com a Monte Macaia mas em relação a complexidade de reforma a Macaia tá pior que a Gibe? ah não a Macaia tá mais fácil a Macaia tá mais fácil agora um apelo de fã cara não faz aquela carenagem tão grande mano deixa o carrinho mais livre mais aberto mas aí a gente pode operar a configuração original lembra que fizeram isso na Monte Aurora e não deu certo então vou deixar na configuração é uma ideia não sabe se daqui pra lá vai ter coragem ou faz mineira ali né a ideia é fazer um carrinho novo operar com dois inicialmente no futuro ter os dois nomes mas a gente não sabe como é que vai ser a realidade daqui pra lá tomara que desse sucesso ele comprar um carrinho novo que é aquele que já não tem mais a trava de colete é só no colo aí fica bem legal né é a gente chegou a andar na 10i chegou a andar na 10i na Itália que seria o modelo que estaria aqui no Rupi Hari e realmente ela é uma trava que tipo assim por mais que seja ela não é de ombro né mas ela tem aquele suporte grandão na frente onde você pode segurar mas ela realmente te prende mais a cintura né então é um modelo mais aberto mais legal entendeu mas é bem o que fala né tudo depende da realidade de vocês aí também não adianta tipo o fã pedir se a empresa não tiver como mas eu digo a você você que é um fã jovem de hoje você que tem seus 15 anos como eu já fui eu fui eu fui pra Rio de Janeiro pela primeira vez em 2009 e eu passei na frente da moto Macaia eu sonhava com ela no parque hoje ela tá com a gente então assim o sonho pode demorar a realizar mas ele realiza não se preocupe não que tudo vai acontecer não isso aí é que nem uma coisa né eu já cheguei a comentar em algum episódio aqui que uma vez eu cheguei no Marcelo Gutiglas e falei cara por que não voltar com o parque ele falou você trabalhou lá eu falei trabalhei ele falou quantos anos eu trabalhei 3 eu falei então imagina eu que fiquei 40 anos lá dentro eu falei não tem pessoa mais que queria o parque aberto do que eu entendeu então assim as vezes a gente fala pô Mirabilândia não monta o Mirabilândia não faz mas imagino pra vocês que tem o brinquedo ali e e as vezes e tá de mão atada ali cara imagina o desespero que não é pra vocês e aí quando a gente conversa sobre o projeto né coloca a planta assim no terreno novo já onde vai ficar o brinquedo é uma coisa de sonho que você vê que o dono ele quer tudo aquilo ali eu quero botar aqui porque o fluxo de pessoas aumentasse eu vou botar isso aqui eu vou separar isso daqui então assim ele não tá ele tá querendo fazer o problema é que a gente como eu falei a gente é um parque que tá funcionando e tem que fazer um mega investimento em algo que a gente tem que depender de público teve dois anos de praticamente parado inclusive pandemia e atrapalhou muito a gente andou duas casas pra trás sempre tava atrasado a gente agora ficou duas vezes pra trás duas casas pra trás é mas tem parque também aqui que tá pra abrir que a gente sabe que já tá em obra há mais de dez anos você vê o animal do jeito que era pra ser de um jeito e aí foi se arrumando a pandemia também acabou ferrando quase com outro parque do grupo lá o Cidade da Criança então aos poucos os caras vão se mexendo acredito que o ano passado realmente não pagou a conta da pandemia o buraco que se abriu vai demorar alguns anos ainda pra fechar mas eu acho que tipo vocês estão no caminho e vai ser muito doido na hora que a gente tiver numa inauguração do Novo Mirabilândia falar cara passou tanto tempo e ao mesmo tempo parece que não passou nada entendeu você fala caraca mano pensar que ficamos dez anos com a Macaia no chão e tipo hoje ela tá aqui montada vai ser um negócio bem doido cara tem duas gerações de pessoas do Rio de Janeiro que vão vir aqui chorar porque vão montar a sua tornada que era a do motão espacial e a Macaia vai estar aqui que nem sabe qual é o seu nome dela ainda tem algumas não tem nenhuma fechada não pelo que você falou aí que a temática vai seguir do negócio do Nordeste você acha que os nomes em inglês não fica meio estranho? não mas assim depende do que você vai fazer a gente vai ter tem áreas que a gente pensa conversando praticamente não é nada de certo não ideias por exemplo você pode ter já tem supertornado que é um desastre natural a gente pode brincar um pouco com o terreno e ter cuidado para passar uma consciência ambiental por exemplo para não desmatar é a natureza faltando contra algo nessa pegada assim tipo supertornado você pode botar sei lá outro nome na Monte Macaia sei lá existe uma chamada avalancha sei lá pode ser avalanche é a branca lá é a branquinha que tem também é não mexa com não destrua a natureza a natureza vai dar uma resposta essa pegada em um certo ponto o parque tem uma parte mais de festa tipo a realidade a gente já sonhou assim discussão informal tá de você entrar na portaria e você meio que ter o parque atual e você ir para um lado você tem a natureza dando uma resposta e do outro lado o lado que respeitou o meio ambiente então dos realidades então tipo você entra lembrando o antigo a nostalgia a outra vai ser meio que uma cidade ou coisa mais da Petrópole pra direita você vai para um lugar mais da natureza intacta e pro outro vai para a natureza que foi destruída então a natureza mostrou que não deve destruir essa pegada assim que doideira né você vê até onde vai a criatividade do povo cara é muito legal essa brincadeira ia ser legal porque você ia tanto passar a mensagem do meio ambiente essa ideia do parque novo que se você olhar o terreno lá ele meio que é uma pessoa se você olhar de cima é como se fosse uma pessoa abraçando a natureza então o terreno ele veio é porque ele tem tipo um U né aí tem o mato no meio lá isso e lá é até nessa pegada de abraçar a natureza então já ficou gente em falta de a marca muda de cor pra verde na pegada da natureza essas coisas a gente sonha né a gente só pode bater o martelo que vai ser assim se a gente começar com o Smith dá pra fazer aquele que sonha ou tá então bora na hora que tiver o pedreiro lá com o negócio na mão e fala e aí vai montar o que aí você fala não segue a salinha e vai agora uma agora uma pergunta eu não sei se você essa você vai poder responder tá além das atrações que o parque já tem que vai ter e tudo mais vocês já fizeram alguma pesquisa pra ter mais alguma atração não precisa falar a atração em si mas tá acontecendo pesquisa pra ter mais atrações? a gente quer trazer mais atrações próprias tipo assim experiências que não necessita de brinquedo de um equipamento mas a gente pode uma delas que já é já foi divulgada que a gente quer pegar uma árvore grande que tem muitas árvores preservadas lá e fazer uma atração é uma passarela em volta sem tocar árvore pra crianças e para os adultos estudarem o tipo de caule o tamanho da árvore tirolesa trilha essa pegada também que vai ser experiência hoje em dia o parque pra vender turismo tem que ter experiência somente o brinquedo é pra gente a gente que gosta a gente quer o brinquedo a gente quer mais montanha russa a gente quer mais brinquedo alto que brilhe de ponta cabeça mas o turista ele quer experiência então se você tiver um expresso que leve você pra floresta e lá tem um ator representando alguma coisa isso vai dar uma pegada boa pro parque que vai ter muito brinquedo legal é a famosa atração pra família né se tivesse se tivesse o Vitor aqui ele ia falar experiência né é porque acaba saindo um pouco e tipo você acaba criando uma conexão diferente com o público né cara e o bom saber que tipo por mais que tenha ali esse esse layout do terreno não vai ser uma coisa que vocês não vão usar ali né a parte do do a parte verde e tipo fazer um um ecoturismo ali responsável usada essa parte eu acho que vai ser bem interessante e até assim é de massa também porque hoje em dia o ecoturismo é muito restrito então você tem que pegar chegar lá com receptivo geralmente não consegue atender muita gente pega e bota um manhã faz uma trilha bem dificultoso e no parque não no parque você pode ter uma trilha regular monitorada com pessoas e fazendo aquela pegada do parque que tem que ir dois ou três dias pra ver tudo então uma pessoa que vai que vive numa metrópole sei lá um cara vem de São Paulo numa metrópole talvez nunca tenha feito uma trilha e vai chegar aqui vai ver o parque vai ver montanha russa vai ver teatro e vai ver uma trilha chega a passar dois dias essa é a ideia também e pelo que você contou aí pô o parque vai ter o que um milhão e duzentos mil metros quadrados lá o terreno todo é o parque em si vai é quantos mil duzentos na primeira etapa ao todo 450 quer dizer o resto é a área de preservação sim caramba você tem espaço pra caramba ali pra mexer pra brincar tá certo que vai ter uma área que você não vai poder mexer pelo fato de ser preservação mas vai ser bem interessante a área do parque sim já é bem grande vai ter um centro vai ter um centro de estudos de parceria com a universidade general em Pernambuco que os biólogos vão poder fazer estudos no parque usando a mata nativa vai ter também uma parceria com a associação de apicultores ou seja lá tem dá pra você criar fazer produção de mel lá no próprio parque no terreno e aí esse mel vai ter o mel feito no Mirabilândia pra quem quiser levar pra casa o mel feito no Mirabilândia que legal que verdadeiro hein mel e ainda vai ajudar a gente que vão produzir esse mel os apicultores da região tem essa transformação também é toda uma experiência mesmo então muito legal e bom o Mirabilândia ele faz parte do grupo Peixoto que são tem o Mirabilândia e tem três parques itinerantes o Mirabilândia que tá aberto hoje ele tem um rodízio de brinquedos né costuma fazer isso ainda para um pouco mais para um pouco mais então faz que às vezes traz uma tração do outro parque o grupo Peixoto na verdade era apenas uma sociedade dos irmãos e hoje em dia o Mirabilândia ele monitora mais o Universal Parque ele cuida mais do Universal Parque e os parques são mais independentes não que não haja parceria a gente reforma atuações dele a gente a gente ajuda às vezes a gente faz uma troca por um período para fazer um movimento no nosso movimento deles hoje em dia brinquedo móvel no Mirabilândia por mais que todo mundo fale ah Mirabilândia só tem brinquedo móvel não é verdade os brinquedos móveis que nós temos ou o Parque já tem uma versão parecida ou igual então ele não vai querer receber qual o brinquedo móvel que ele tem hoje em dia o Air Swinger o Saltamontes o Thunder não é então tem a Parque Viking que é o Sea Dragon então tem um pouco os brinquedos que são móveis hoje em dia a maioria assim é brinquedo que não dá mais para viajar tá mais fixado o Matterhorn o Matterhorn agora é Rock'n'Roll ele não viaja porque ele foi transformado para ficar ali então ele praticamente não tem mais a carreta então se ele fosse viajar ele ia ter que viajar empilhado mesmo no caminhão então não tem condição de viajar como ele já viajou um dia o como é que chama o tagadisco aí de vocês vocês é balada aí em cima dele aí como é que chama o Megadence o Megadence é da hora cara isso daí é um sonho mano primeiro que é um brinquedo muito legal muito interativo meu a gente aqui adora e é difícil ter um parque aqui mais perto de São Paulo com essa atração e você realmente você transforma uma experiência é uma balada ali sim é muito legal é o único que é coberto no Brasil então ele é coberto ele não é mó ele é fixo ele é chumbado no chão que doideira e aí no Novo Menabilândia vai seguir essa essa premissa de tipo ter brinquedos por temporadas como é que seria aí tipo no Novo não até porque hoje em dia o parque atual também não tem brinquedo por temporada ele traz o brinquedo e fica por exemplo o Tapete Mágico 2019 chegou está até hoje conosco por isso ele chegou também está até hoje conosco assim a ideia é os brinquedos ficarem mais lá talvez não tenha o risco de rodas gigantes porque se ele tiver 10 rodas gigantes 10 eventos querem levar então não pode deixar essa oportunidade passar acho que você fala você fala no Bruno você vê uma roda gigante do lado dele cara tipo ele é a referência aí no no Brasil hoje a gente é digamos assim eu não sei os números mas pelo que eu vejo nos eventos se você olhar quais são os eventos no Brasil Rock in Rio Lula Palooza é tudo equipamento nosso a gente fez Pato Branco Natal de Pato Branco com 3 brinquedos festival de tem uma travadinha em cima de um choro tá bem veio uma roda gigante Fernando Fernando desculpa te cortar é que deu uma travada aqui você falou a gente fez o de Pato Branco aí você tinha travado ah certo o Pato Branco a gente fez o Natal de Pato Branco e já tinha feito um evento com a Prefeitura de Pato Branco aí a gente teve agora o Natal levou o Ciclone a Roda Gigante e outro brinquedo que não é qual foi foi o Carrossel e aí a gente depois fez Salvador com duas Rodas Gigantes no mesmo show duas Rodas Gigantes o Discovery e o Carrossel que também fez Rock in Rio o Discovery é o Evolution é aquele que estava aqui tematizado da Americanas foi foi isso mesmo aí ele está agora já voltou para o Universal Park para inaugurar acho que nessa semana lá em em Naceió e ele está vermelho e branco ainda? está vermelho e branco os caras pagaram? os caras pagaram? alofamento alofamento não porque a gente sabe como é que ficam americanas aí né vai vai aí o o contratante o dono do show ele contrata o equipamento e aí ele vem que aposta do patrocínio aí só que você vê ele aí o meu é dele está tudo em ordem bom a gente acaba falando muito de montanha-russa né tipo no Novo Minebiland aí tem a Gibe tem a Macaia aí vai ter tipo a Dragon mas e aí tipo na parte de brinquedo vai ter alguma coisa diferente algum brinquedo tipo uma mudança assim substancial inédita alguma coisa assim? a gente está com dificuldade de financiamento de arrecadação de recursos para construir o parque então a gente vai a gente já tem uma atração né a Monte Macaia e também tem o Aimeia de montação muito grande que já vai chamar uma atenção muito boa para o parque então inicialmente não tem projeto de aquisição de brinquedo se houver se der certo já é prestação atual comprar já volta logo agora precisa ter um diferencial já agora né aproveitando essa questão de recursos o governo vocês não tentaram alguma coisa alguma ajuda do governo acho que não tem necessidade disso ou vocês tentaram e não conseguiram assim o governo o que ele faz é intenção de imposto alguma coisa do tipo mas assim a gente vai por iniciativa privada mesmo até para não a gente ter já um embrólio com o governo no passado a gente não quer depender como é que ele disse o parque quer crescer se não atrapalhar ajuda bastante e hoje o parque ele está caminhando então por pé nas próprias não tem investidor ainda não está é investidor também porque assim a gente viu muito isso em outros parques o investidor ele chega com dinheiro só que o parqueiro de verdade o dono de parque como a gente sabe os donos que são os donos ele ele recebeu o dinheiro ele está lá o parque bombando está recebendo a receita o investidor ele quer se ele investiu 30 milhões ele quer ele recebeu os 30 milhões de votos o mais rápido possível e o parqueiro não o parqueiro ele quer a gente como de dinheiro como é que a gente faz a gente compra uma iluminação gastou 5 mil reais na iluminação a gente espera receber os 5 mil de votos não a gente recebe mais mil ele já pega 500 já coloca mais e vai comprando mais e comprando mais e não ganha dinheiro hora nenhuma mas é ó a Karine já viu várias vezes eu falo assim não esse daqui é o último que eu compro não vou investir mais iluminação nos próximos 5 anos aí você recebe um dinheirinho você já comprou um negócio diferente e os outros estão tudo parados no armário ela fala por que não vende aquele velho lá porra você fala não calma está chegando a hora vou prestar demais aí eu vou levar tudo na primeira vez não fala não vai ter um evento que eu vou precisar levar tudo de uma vez eu tenho que ter não posso ser pego desprevenido o outro sócio ele dizia o que é que é um homem sem uma dívida não é nada não é fogo cara ai ai puta eu tinha uma na verdade não é uma pergunta é uma é uma consideração assim a fazer eu acho que o Aimea ele era muito bom pra ser do tamanho que ele era no play center então assim o dia que vocês montarem até conversar um dia com o Bruno fala assim faz uma cara um pouquinho maior dá uma voltinha a mais lá tipo porque ele descia já bum entrava na estação era só subidinha e tal pô pega lá bota um quilômetro lá de Aimea tem espaço tem é mas tem que pensar também no volume de público então ele pode pegar mais uns 4 ou 5 barros pra você fazer esse quilômetro aí você tem que encher o caminho dele a gente pensa com a cabeça de parqueira mas às vezes não é isso não imagina faz uns botinhos pequenos lá faz um maior lá pra rodar de um jeito e faz um menor lá a gente procura a gente faz o Aimea bota também uns botes redondos e a gente mistura com corredeira vira uma Aimea depois de uma hora lá os caras lá do Beto Carreiro lá não levaram um bote daqui do Rio Bravo pra lá pra ver como que ficaria a questão da capacidade porque os botes do Madagascar Crazy River lá é 5 pessoas e o bote do Rio Bravo cabe 9 só que ele chegou a travar em alguns pedaços do trajeto porque não foi feito pra aquele bote então você vê que a calha do Rio Bravo ela é mais funda então o barco ele consegue mexer diferente no Madagascar lá ele é mais raso porque o barco é mais espalhado pois é a gente tem muitas possibilidades aí a gente vai ter uma área temática do terror então a gente vai ter terror o ano inteiro e vai ter a mansão do terror junto com o Três Fantasmas com áreas meio tenebrosas você vai cruzar essa área pra passar pro outro lado então você vai ter aquele meio aquele sustento vai ter a flor o ano inteiro lá não no volume de horas do terror mas vai ter o terror o tempo inteiro porque o turismo vai chegar lá numa época de horas do terror e vai estar lá dizendo tal mês é de horas do terror é mais ou menos isso aqui é uma pequena demonstração né isso é um cartão de visita acho que é a melhor coisa que tem mas da hora cara legal essa ideia aí é gente bom eu ia fazer pergunta sobre os parques itinerantes mas aí você já falou que você só tipo o que está mais próximo de Minas Beilândia é o Universal né os outros estão com outro pessoal e a cultura aí também é forte né de parque itinerante aí sim sim a gente o American Park hoje ele está chegando um pouco pro sudeste já está chegando em Minas Gerais está começando a pegar uma cidade de Minas Gerais está começando a descer um pouco mais o Fiesca que é o outro parque que está mais para a região ali de Sergipe Bahia aquela região ali Universal para fazer mais qual parque que está o Hang Ten over the top está no Fiesta está no Fiesta falou Fiesta atrás para São Paulo porra meu a gente sente falta desses brinquedos aqui mas também tem que é que aí é outra coisa né a gente tem as lembranças dos brinquedos quando eles passaram aqui pelo Play Center que o Hang Ten girava muito rápido aí a gente vê uns vídeos dele lá ele meio meio broxado lá meio devagar então o nosso está do mesmo jeito que demora muito para parar ele foi reformado aqui e quando ele chegou lá aí eu caramba o cara estava botando para desligar e ele ficava rodando rodando vai parar não é um freio não diminui a velocidade para ajudar na hora de desembarcar não mas diminuiu não o da gente está normal existe outra que é chamada de Quasar se não me engano não o Quasar é ruim não as vezes o cara pode levar para o lado pessoal falar que o Quasar é ruim é que são brinquedos diferentes o Hang Ten a gente tem a ideia mesmo dele bem forte quando era aqui no Play Center mas é que a gente viu alguns vídeos dele que ele estava meio devagar porque o Hang Ten que eu lembro você levantava a mão assim você não abaixava você sentia puxando tudo mesmo de tão forte que ele era e pelo fato da força centrífuga nele ser muito forte porque o diâmetro ele não é tão grande ele faz umas quebradas assim ele fica virando lá no meio o Overditor também quando eu fui ele girou pra caramba eu acho que eu fui uma vez só mas assim detestei passei muito mal eu falei nunca mais eu vou nessa porra porque aí gira plataforma gira o brinquedinho ele sobe você é doida ele faz isso e dá uma festa ou nada ô cara a gente no outro episódio lá falou que você qual parque que você que você mais gosta aqui no Brasil tem algum brinquedo que você gosta mais aí só pra gente já tá quase finalizando esse aqui também mas tem algum brinquedo aí que você gosta seja Mirabilândia parque do grupo aí como é que é eu adoro o Presidente pra mim é uma paixão que eu tinha que ter aqui no parque do Mirabilândia se vocês forem lá pros Estados Unidos Europa deixa que tem algum lá em promoção entrar pra cá porque é muito bom o Universal tem um que eleva tem um que eleva da fábrica eleva é o original né é aí ele a gente quer trazer ele pra cá mas ele também não pode soltar a parte lá e ele é um principal do Universal Parque deixa ele lá mas eu fico dizendo poxa o Wave Swinger também é um brinquedo que eu adoro e o Wave Swinger que vocês tem aí que é o Chapéu Mexicano é o que era aqui do parque do Play Center então você vê algumas fotos que a cadeirinha realmente você ficava de lado mesmo dependendo do movimento que ele fazia lá tinha uma hora que ele te jogava tanto pra cima lá que você ficava de lado assim tem umas fotos muito boas nele eu gostei muito do David Play Center ele na época comprou o 7-3 e tinha um brinquedo que tava quebrado aí trocaram por esse pode ser o Wave Swinger sai trocando o Wave Swinger eu adorei eu fiquei doidinho eu tinha que ter aqui tinha que ter aqui aí um dano dia e o próprio tá aqui agora muito legal então a gente soube quem assinou a ordem de serviço ali pra trazer o brinquedo cara eu gosto muito do Wave Swinger eu acho que tipo assim é um brinquedo que ele remete muito ao brinquedo mais clássico não gosto muito assim da iluminação do jeito que foi feito na questão de um LED RGB entendo que tem a questão da praticidade e tal mas eu ainda prefiro aqueles brinquedos mais antigos com as luzes mais quentes né então o LED tem aquele branco puro aquele vermelho ser característico né acaba tirando um pouco como o Mirage fez também com o Chapéu Mexicano que era do do Terra Encantada eu acho que acaba tirando um pouco esse clássico mas é tá feito tá lindo que bom que tá rodando aí que faça muita gente feliz mas o LED se você depois ter a pesquisa como é que tá o carrossel do parte agora é todo LED mas existe o LED com a lâmpada mais quente mais amarela mais amarelada e coloca aquela caixinha que é chamada de cabochone você coloca ela transparente ela parece que conta no âmbito da clássica exatamente o LED também ficou visibilizando para por acaso algum evento que ele levar então se a marca quiser botar o LED não perfeito é cara você vê que tudo tem um motivo né às vezes a gente como fã fica aqui enchendo o saco falando besteira mas aí a empresa não dá ponto sem nó cara é isso aí mesmo é isso aí é meu puta puta conversa da hora o dia que vier para São Paulo a cadeira aqui está esperando aí a gente grava um com você aqui no estúdio a gente grava com você ou um dia que a gente for aí a gente grava um no meio do parque é é eu vi no Moreno vocês estavam lá aí eu quero fazer para cá também tem que fazer aqui agora não vamos bora eu acredito que tem gente que trabalha aí desde o tempo do Playcenter deve ter umas histórias da hora aí para contar é só a gente eu brinco com alguns colegas que tem um colega na bilheteria por exemplo rapaz eu era menino comprava ingresso contigo aí estava em brincar na casa comigo não é muito doido né cara puta que legal mas a gente vai vai marcar é o que eu falo o que a gente acaba contando aqui não é nenhum décimo cara das histórias que a gente tem das coisas que às vezes você imaginou tipo assim puta fui convidado para falar no podcast e você imagina um monte de coisa só que chega na hora o tempo é muito curto cara pois é e chefei de ler não teve não teve consegui a gente a gente fez muita propaganda do episódio mas no final nem teve muita pergunta não teve mesmo é que eu falo muito não mas é bom cara é o que a gente sempre fala assim boas histórias elas tem que ser contadas e eu acho que as pessoas que a gente tem trazido aqui gostam de falar sobre isso e cara e é muito legal que a gente pode viver disso aqui né cara tipo eu não vivo eu não trabalho em parques de diversões mas nos parques em que eu trabalho é do que eu escolhi viver e trabalhar como DJ então é é muito bom estar nesse mundo a galera com certeza vai ter pergunta polêmica então pode fazer que a gente vai tentar arrancar aí do Fernando depois isso aí muita gente principalmente que não mora aqui na região fala muito do ah o marketing vira blanca comercial muito ruim e não sei o que mas assim é a realidade da gente é o nosso público a gente aqui tem muito sonho a gente a gente eu estudei marketing eu não faço por acaso inclusive eu vi comentário no Instagram do parque finalmente vira blanca tá fazendo marketing decente trocar na equipe amei na equipe desde sempre mas aí a pessoa fica lá dizendo ah porque às vezes faz alguma coisinha do TikTok de outra rede social que todo mundo faz se você não quiser aprende você não tá fazendo marketing mas nem é sempre assim a gente tem os shadow os anúncios os shadows que a gente joga que ninguém tá vendo mas chega pra quem não conhece que é o objetivo tem o comercial mais simples que a gente fala promoção porque o povo liga pro parque foi a promoção que tá agora então eu tenho que o mais rápido possível da maneira mais clara possível jogar isso no comercial de rádio ou de TV qualquer coisa então não posso fazer o comercial dos sonhos tipo ai esse corpo ele representa uma história aí mostra o splash não não dá pra fazer isso tem que ser tipo venha entra aqui no splash a informação a informação ela tem que ser muito mais precisa em certas abordagens aí porque é você vê o acho que o Aqualinda fez uma postagem tá lá a informação ingresso anual por de tanto por tanto aí as pessoas quanto custa o que que é vale por quanto tempo não mas como é que é não entendi você fala porra gente tá lá lê a postagem tipo tá ali é só ler e mesmo assim nem a galera não entende a gente tem um site que é calendário abre hoje tá lá no calendário ninguém olha então a gente tem que fazer estudante estudante é paga passaporte 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 três vezes quatro vezes passaporte passaporte vocês repetem muitas palavras que o povo não entende mas a gente não repita não é fogo acho que acredito que vocês fazem o mais simples possível né não tem muita firula né e aí funciona também né é um jeito que funciona aí tem que jogar tudo de acordo com o cenário né que acontece então se eu fizer um comercial de hora de ferro só um um monja esse ano a hora de ferro vai ser fraca se o comercial não apareceu nada não sei nada não sei o que então tem que aparecer um monstro lá caritado não aceito meu vídeo é e aí senão eles acham que a hora de ferro esse ano não vai dar certo é por isso cara eu acho que a grande resposta que a gente tem nesse vídeo aqui é tipo fazem do jeito que fazem porque funciona são pessoas habilitadas pra fazer isso às vezes não é a nossa realidade e é a realidade dos caras lá meu e o negócio trabalha eles trabalham desse jeito e funciona essa é a questão uma vez um rapaz falou uma vez uma 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 vez um um político falou que o parque era pra estar com um milhão de seguidores aí eu olhei o dele 20 mil porque eu estou no caso com um milhão de seguidores e aí ele eu vou fazer uma promoção com os ingressos você faz uma arte pra mim se eu que não sei fazer eu vou fazer sua arte pra você então você faz uma arte aí faz sua história pô dá mais a impressão que o meu então a gente tem outros fazendo botar um post tem 30 comentários tem 3 milhões de seguidores eu com 269 faço um post eu tenho 3 mil comentários como é que eu com 269 consegui 3 mil comentários e o cara com 3 milhões não consegue 40 então acontece isso é filhão é o que eu falo as vezes quantidade não é qualidade né o que eu falo a gente aqui fica batendo na tecla desse negócio de ter do pessoal se inscrever e tal mas as vezes o número de inscritos não quer dizer nada cara entendeu o número de visualização ele tem que ser muito forte a questão do do engajamento em si entendeu é isso aí que o nosso ali o nosso amigo ali já tá ele tá meio aflito que já olha ixi Maria hoje hoje a gente vai apanhar não é hoje ele vai dormir na rua hoje o Gabriel não mas Gabriel obrigado aí pela pela força aí e meu a gente vai ficando por aqui segundo segunda parte aí do episódio que a gente gravou com Fernando Veras o convite tá feito veio pra São Paulo tem uma cadeira aqui te esperando mais uma vez obrigada aí por ter aceito o convite né obrigado também a quem ficou até o final aí acompanhando a gente certo Fernando Danilo Karen muito obrigado a vocês e a gente aproveita aqui vamos fazer um sorteio de aposta aí com vocês pra quem é de Pernambuco ou da região quiser vir para Mirabilândia se inscreva aí vai me dar informação pra vocês aí tá vendo surpresa no final vai ter uma promoção aí vai ter um sorteio aí com ingressos no Mirabilândia quem for da região lá de do parque lá só participar vamos 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 ajeitar que vamos maturar a ideia e já vai sair isso aí a gente pode pegar o avião a gente vai ter a cortesia eu só tenho pode vir cara o pior que é o ingresso do parque vai conseguir o avião é facinho você vai lá ajuda lá compra de um dia pro outro já era é isso aí tá bom gente obrigado Karine obrigado aí Gabriel Fernando valeu pelo valeu pelo convite valeu por ter aceitado aí o convite muita coisa boa e até mais certo até a próxima então nesses aqui vai acabando até agradecer aí todo mundo que ficou até o final a gente se vê no próximo episódio aí valeu galera tchau galera tchau 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 Obrigado.